Olá pessoal, bem-vindo no canal da Azul. Meu nome é Guilherme, eu sou analista desenvolvedor na empresa e hoje vou apresentar para vocês o REACH. Então, o que é o REACH? A primeira coisa que é importante entender é que o REACH, ele teve um contexto, né, em qual eu fui desenvolvido. Então, esse contexto é o seguinte, a gente entendeu que os profissionais da área de TI hoje, eles realizam muitas tarefas de maneira repetitiva. Isso era ruim porque ninguém gosta de fazer tarefas repetitivas, isso lhe dá uma péssima experiência de trabalho. O pessoal quer inovar, o pessoal quer estudar, o pessoal quer fazer coisas diferentes no dia a dia, né. Então, foi assim que a gente entendeu que era necessário trazer uma ferramenta para o mercado que podiam ajudar os profissionais de TI a ser livrado dessas tarefas repetitivas. Então, o primeiro passo foi entender quais eram essas tarefas. Então, através das nossas pesquisas, a gente descobriu o termo TOEIL, que é usado pelo time de ESRI da Google e que se refere a ações manuais repetitivas que não agregam muito valor de negócio e que, à medida que os projetos crescem, essas tarefas são cada vez mais consumidoras de tempo. O objetivo aqui era entender quais tarefas no dia a dia poderiam se enquadrar dentro dessa definição de TOEIL. Então, a gente listou algumas, né. A primeira delas era a criação e a configuração de ambiente. Então, para quem trabalhar com infraestrutura, né, é muito frequente eles realizarem esse tipo de tarefas, inclusive com configurações muito semelhantes. Então, a gente entendeu que se fosse possível agilizar esse processo e ajudar esses profissionais a ganhar bastante tempo. Além disso, tinha a questão de gestão de acessos e credenciais. Muitas empresas hoje, para você conseguir acessar algumas ferramentas, você precisa abrir tickets. Esses tickets são atendidos por uma área da empresa que precisa, vamos dizer, atender esses tickets ao longo do dia e da semana, né. Então, eles gastam muito tempo com isso. Se a gente conseguisse agilizar um pouco esse processo, tanto os profissionais conseguiriam trabalhar com mais facilidade, mais velocidade, quanto quem faz essa tarefa hoje conseguiria economizar tempo para trabalhar em tarefas que aliviam mais valor. Terceiro ponto é a gestão de incidentes e de monitoramento. Então, hoje muitas empresas, né, tem área de operação, né, com vários níveis de atendimento e muitas vezes essas áreas, elas têm um tempo, né, para conseguir atender o chamado, que a gente chama de SLA. Só que, o que acontece? Como está, vamos dizer, segregado em vários níveis, muitas vezes quem está no primeiro nível não tem acesso a necessariamente todas essas ferramentas necessárias para conseguir atender os problemas. Bom, às vezes, até necessário acionar o time de desenvolvimento para ajudar a resolver problemas de cliente reais. Bom, nesse caso, a ferramenta, se a gente pense assim, né, ela poderia também ajudar a dar mais poder, mais responsabilidade para diversos níveis de atendimento para eles conseguirem ter mais autonomia na hora de atender os chamados. Então, já que eles faziam isso muitas vezes por dia, né, em vez de consumir bastante tempo do time de desenvolvimento, o primeiro nível, né, de atendimento conseguiria se resolver os problemas com mais facilidade, sozinho. Quarto ponto é a questão de padronizações de projetos. Então, isso é muito prático, né, já tem inclusive ferramentos que fazem isso no mercado, né, mas quando você padroniza, todo mundo consegue ter as mesmas referências, né, na hora de trabalhar. Isso também ajuda, por exemplo, a seguir o mesmo modelo de template dentro dos projetos, se a gente pensa em desenvolvimento de tela, desenvolvimento de código-fonte, né, coisas do tipo. Então, a padronização de projetos é um ponto bem importante na hora de trabalhar para economizar tempo e deixar todo mundo alinhado na mesma parte. E o último ponto é para a execução de processos, né, Workflow Execution. Então, nesse caso, hoje tem muitas ferramentas como o Camundo, como outras ferramentas de orquestração, né, que ajudam os profissionais de TI a realizar várias tarefas em sequência. Nesse caso, a gente pensou que a ferramenta poderia também auxiliar nisso, deixando fácil a possibilidade de chamar várias APIs ou vários recursos em sequência para realizar alguma operação. Então, fui tentando resolver essas tarefas que o REACH foi pensado e desenvolvido. O que é o REACH, então? Vamos lá na definição que gostamos de dar. O REACH é uma ferramenta de automação customizável, ok? O que ele permite? Ele permite você criar, armazenar e compartilhar qualquer tipo de automações e deixar amarelas através de linha de comum. Ou seja, é uma ferramenta que, no momento, não tem interface gráfica. Todo o efeito é através de um emurador de terminal, ou seja, a tela preta, né, que a gente vê no Matrix ou outros filmes de hackers. Mas como que funciona? Basicamente, no REACH, você tem algum script que você vai ter que adequar para a estrutura da ferramenta. Então, o fato de você adequar esses scripts e transformar eles no que a gente chama de fórmulas, vai permitir algumas coisas, vai trazer algumas vantagens. O primeiro deles é que o usuário não vai precisar saber todos os parâmetros de entrada necessários para executar o comando de cor. O REACH vai ajudar vocês, fazendo perguntas de maneira interativa, para você informar esses parâmetros de entrada no terminal. Então, você quer, por exemplo, fazer o deploy de um cluster no campeonete, vai perguntar dados sobre o bucket, sobre o tipo de VPC, enfim, vários dados de configurações. Você não vai precisar lembrar de cor todos os parâmetros necessários para executar aquele comando. Isso é a maneira que a gente chama de prompt, de você executar o comando interativamente. Também tem como passar parâmetros através de flag, o que a gente chama de standard. Segunda vantagem é que uma fórmula vai conter todas as dependências necessárias para a sua execução. Ou seja, você não vai precisar necessariamente baixar bibliotecas ou coisas que a fórmula U script precisa para funcionar. Vai ter alguns prerequisitos, vou falar disso daqui a pouco, mas é uma vantagem bem grande, porque assim a gente consegue compartilhar as fórmulas com mais facilidade. E cada arquivo vai ser composto por um Dockerfile, permitindo sua execução remota. Então, você vai poder configurar esse arquivo para permitir que todo mundo possa executar a fórmula de maneira remota. Os outros arquivos são mais arquivos para conseguir usar durante a organização dessas fórmulas em um portal que a gente está desenvolvendo. Então, o readme ou metadata vão ser dados para ajudar a filtrar aos usuários a entender o que a fórmula faz com detalhes. Passando um pouco agora nos benefícios do readme, eu falei de fórmulas, que elas tinham já as dependências necessárias implementadas nelas, mas como esse conceito funciona? Uma fórmula no readme pode ser desenvolvida em qualquer linguagem de programação. Ou seja, você não precisa aprender uma nova linguagem para usar o readme, que você conseguiria aproveitar o seu conhecimento. Claro que algumas linguagens serão mais adequadas do que outras para realizar algumas operações, mas o intuito aqui é deixar a ferramenta alcançável para o máximo de pessoas possíveis. Essas fórmulas podem ser armazenadas em repositório no GitHub e no GitHub. Então, eles podem ser repositórios públicos ou repositórios privados. Aí depende do que você quer fazer com essas fórmulas e com quem você quer compartilhar elas. Segundo benefício é que o readme era uma ferramenta multiplataforma. Então, você podia usar ela tanto no macOS, tanto no Linux e derivados, quanto no Windows. Então, isso foi bem interessante. Você poderia desenvolver uma fórmula para macOS e uma pessoa no Windows conseguir usar ela. É vice-versa, a mesma coisa com o Linux. Então, isso também permite atingir um grande ramo de profissionais. Terceiro ponto é que a gente costuma dizer que o readme era uma ferramenta customizável, que era um canibete suíço. Por quê? De fato, no reach, você consegue centralizar suas tarefas. É apenas usar comandos que fazem sentido dentro do seu contexto profissional. Então, por exemplo, você trabalhar com infraestrutura, você vai usar fórmulas que usam o Jenkins, que usam o Docker, que usam o Beonets, a Azure. Enfim, você não vai precisar, por exemplo, de usar fórmulas feitas com Selenium ou talvez com Postman. Agora, se a gente pensa num perfil diferente de um analista de qualidade, aí já poderia ter interesse em usar o Selenium e o Postman, não teria nenhum interesse em usar a Azure ou Docker. Então, aí que a gente vê vários cenários que permite a cada usuário criar e usar os comandos que fazem mais sentido para ele. O último ponto é a questão da ferramenta ser bem amigável, no sentido que ela pode ser usada por vários tipos de profissionais. Falei da questão de usar linguagem de programação diferente, mas também o fato de você poder interagir com o terminal. O que significa que mesmo se você não está muito acostumado a usar terminal, você conseguiria executar um comando e o terminal te ajudaria a ter os parâmetros necessários para executar aquele comando que vai depois rodar uma forma. Então, isso permite que vários perfis da área de TI consigam usar a ferramenta. E a gente está até pensando em criar uma interface gráfica para poder agilizar o trabalho de pessoas de fora, que não são diretamente técnicos, vamos dizer. Pessoas de área administrativa, de áreas financeiras, que não sabem programar, mas que podem precisar de automações, de fórmulas para realizar alguma operação. Então, falando um pouco agora do roadmap do Reach, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu fui liberada a versão 2.2.0. Quando eu estiver na versão 2, tudo vai ser compatível. Se a gente quebrar a compatibilidade, a gente gerará uma versão 3. Mas, no momento, eu acredito que por um bom tempo ainda vamos ficar nessa versão 2. Então, falando um pouco do nosso roadmap, a gente está pensando bastante na evolução do produto. O produto é bem recente, ele foi lançado esse ano, como os outros produtos Open Source da Azul. Então, no momento, a gente está atuando em uma versão cloud, que vai permitir você usar o Reach e Hasys Service. Você poderá ter uma conta que será associada a um servidor onde você poderá executar fórmulas remotamente. Então, isso é mais um derivado do CLI para uma versão mais empresarial. Mais novidade em breve. Segundo ponto é sobre a usabilidade da ferramenta. Então, a gente quer deixar o Reach o mais fácil de usar possível, tanto para criar fórmulas, quanto para executar fórmulas. Então, no momento, temos comandos para criar fórmulas a partir de template, erogado em várias linguagens. Temos comandos para ajudar a testar as fórmulas que o usuário está desenvolvendo. Então, a gente sempre tenta agilizar o trabalho para todo mundo ver que o Reach não é uma ferramenta difícil de usar e que tem muito potencial. O terceiro ponto é a documentação. Quem trabalha com produtos sabe que documentação sempre é um desafio, porque a gente precisa atender a todos os perfis de senioridade de usuários. Tanto uma pessoa júnior, quanto uma pessoa mais experiente, mais senior, precisam encontrar o que eles precisam nessa documentação. Nós estamos trabalhando ativamente nisso. Então, tanto em tutoriais, para todo mundo entender como usar e executar fórmulas no Reach, quanto a questão de criar alguns desafios, passos a passos, para as pessoas aprenderem a usar o Reach através de alguns exercícios de complexidade crescente. Em paralelo a isso, temos um time dentro da Azul focado na criação de fórmulas e esperamos que a comunidade nos ajude bastante com isso também. Então, o objetivo dessa equipe é de primeiro criar um portal onde vai ser possível armazenar as fórmulas, tipo uma biblioteca, onde você poderá consultar quais fórmulas já foram criadas. Nós estamos pensando em algo assim, ainda não está 100%, então, logo, logo, também terá mais novidades sobre isso. Estamos também trabalhando na criação de vários casos de uso de Reach, fórmulas que atenderiam necessidade de vários perfis e várias áreas de TI dentro do mercado, para justamente as pessoas entenderem que o Reach consegue ajudar a resolver os problemas diários de pessoas dessas áreas. Então, se a gente conseguir casos de uso bem pertinentes para todos esses tipos de profissionais, acredito que a ferramenta mostrará todo o seu potencial. O último ponto é também integrar o Reach com os outros produtos open source da Azul, que são o Bigger, o Chaus e o Rusec. Então, já temos algumas fórmulas criadas, mas queremos agilizar ainda mais o processo de uso dessas ferramentas, usando talvez o Reach como um centralizador. Seria uma ferramenta que poderia ajudar os devas a conhecer outras ferramentas também e manipular elas com mais facilidade. Finalizando aqui, então, esse vídeo, aqui estão os links para você acessar a documentação do Reach. Então, reachcli.io é nossa landing page, ok? No momento, nossa documentação está no Gitbook, no docs.reachcli.io. E os quatro últimos links são os repositórios open source que temos do Reach no momento. Então, reachcli, que ocorre a ferramenta. O reachformulas, que são as fórmulas da comunidade desenvolvida pela Azul. Reachformulas demo, são comandos de demo para as pessoas entenderem o que é possível fazer com o Reach. São mais usados durante o tutorial, dentro da documentação. É o Reach Guidebook, que no momento é onde nossa documentação está localizada. Para entrar em contato com a nossa equipe, existe esse e-mail aqui, reach.azul.com.br. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail ou marcar a Azul nas redes sociais para a gente atender a demanda de vocês, caso tiverem alguma dúvida. Também podemos ajudar, marcando o workshop, marcando algumas reuniões para entrar mais em detalhes sobre como a ferramenta funciona. E a última informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é, se possível, dar uma estrela nos seus repositórios no GitHub. Isso ajuda a gente a ser bem indexado, então, a ganhar mais visibilidade na hora de divulgar o produto. Então, é isso, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês gostaram. Temos outros vídeos no canal sobre o Reach, inclusive um deep dive, uma live demo, mostrando como executar vários comandos do Reach. Então, seria uma próxima vídeo para vocês assistirem, para conhecer um pouco a ferramenta e ver se era em prática. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Vamos soltar vários conteúdos bacanas sobre o Reach e os outros produtos da Azul. Então, fique à vontade para acompanhar tudo isso lá. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.